e se não é preciso de mais um gol e está marcando vantagem não deu falta falta do Bernardo agora é coração Júlio agora não tem mais técnica não tem mais nada não é tudo na imagem do vamos que vamos o Marcos Aurélio vai levar levantar essa bola lá na área levantou olha o toque do Leonardo para o Bills corredor Anderson Martins Rômulo chega rasgando 44 minutos vamos ter 4 minutos de acréscimo bora para o Bills ele subiu para o gol passava sobre o Jonas bateu estava marcado o impedimento do Jonas o arco a bandeirinha tá com a bandeira erguida o salve tá apitando o Jonas errou é verdade mas ele marcou o impedimento do Jonas acho hein José Roberto assistente que marcou o impedimento levantou sinalizou a bola prosseguiu e aí quando o salve observou que ele tava realmente com a bandeira em pele aí marcou o impedimento na jogada inicial e aí o Alexandre tá pedindo o apoio da torcida vascaína nós vamos a quarentena foi de monta-mão e quatro minutos de acréscimos de José Roberto tínhamos três atendimentos de médio no campo demorável eu acho que os quatro cinco minutos quatro minutos de monta-mão e o Bernardo briga ali pela posse de bola Marcos Aurélio trabalhando com o Davi Davi vai tentar organizar a saída do curtir não deu para organizar muito não mandou um chutão lá para o Bill Eduardo Costa tentar rasgar dali Anderson Martins toca de cabeça bota no vazio para o Edwin Luiz Edwin acabou perdendo que ele recupera toca mais atrás do William ele ajeita no meio quem domina agora é o Altinho ele faz o passe lá na ponta direita e o Emerson ganhou a jogada como se fosse um atacante o Anderson dividiu a bola ficou com Emerson vai chegar o Ramon dividida fortíssima e dá um chutão pela linha de lado o Ramon cobrou o lateral time do Curitiba e vem cruzamento para a área vai subir o Bill Leonardo na dividida Fernando Pras tirando ali e agora fica com o Alexandro 45 minutos e 40 são os instantes finais da decisão da Copa do Brasil Alexandre adiantou muito dar para o Bernardo o placar de três a dois para o Curitiba dá o título para o Vasco Fernando Pras tá caindo e o Sábio já tá dizendo que vai dar mais um ele fez um sugesto com o indicador como se fosse um gol do fenômeno ele tem esse tem essa obrigação de acrescer nessa mesmo sendo no tempo extra ele tem que acrescer mas ele tem que aguardar para saber exatamente quanto tempo o Fernando Pras vai ser entendido né automaticamente colocar mais um minuto se forem dois ou três e tem que acrescer esse tempo a expressão tensa dos torcedores do Curitiba e segue o desespero aqui do Filipe e conta pra gente como é que tá a época a gente mostrou agora eles estão desesperados assim eu realmente Luiz olha muito tempo eu vi o jogo de futebol aqui do campo no banco nunca vi um sentimento uma coisa assim uma ansiedade um nervosismo de dois jogadores experientes rodados né com passagem pela seleção capuz não querendo ver o Filipe agora há pouco perguntou para mim quanto falta quanto falta é um é algo incrível mesmo que tá acontecendo aqui mas é em virtude Luiz de tudo que o Vasco passou esses dois jogadores vieram para reerguer o Vasco né naturalmente tem uma responsabilidade talvez maior até pelo que ele representa do que os outros 47 vamos a 50 o Curitiba precisa de um gol Rafinha domina chegou o Jomar cortando agora volta no Demerson ele bota na esquerda para Marcos Aurélio faz o levantamento o toque de cabeça Fernando Pras vai dar para fazer a defesa o Jampo queimando a bola diga Janaína o Marcelo Oliveira também pergunta o tempo todo quanto tempo falta e fala que precisava de mais um minuto ainda porque o Fernando Pras teria ficado ali dois minutos deitado estamos a dois minutos e meio do fim do jogo o Curitiba precisando do gol o Vasco tentando se segurar Eduardo Costa cortou e aí você foi o giro do Éder Luiz vai arrancando Éder Luiz vai sozinho Éder Luiz mais um drible do Éder Luiz bota na frente o Éder tentou virar na esquerda aqui bolão para o Bernardo o Bernardo dominou levou para o pé direito bateu espalma o goleiro Edson Bastos e agora não pode defender com a mão sai jogando na direita com o Demerson que jogo é esse meus amigos do Brasil levantamento para o Leonardo ele sobe de cabeça Dedé passa pela bola chega o Alain dá um chutão o Alain 48 minutos e meio estamos a um minuto e meio e nada está resolvido o desespero dos dois dos jogadores dos dois bancos o Salve agora chama atenção dos rapazes do Vasco o Curitiba vai buscando incessantemente o seu gol Bernardo vem na dividida e o Demerson agora espirra e vai ficar na dividida fechou o Alexandre fez falta o Alexandre Marcão Salve o Curitiba tem a falta o Edson Bastos vai para a área meus amigos de todo o Brasil olha a falta para o Curitiba que precisa de um gol Dedé atirou Bernardo chega Leonardo levanta para a grande área Chona subiu depois de cabeça para trás aparece Romulo tira dali e agora vai ficar com o Edeliz na dividida com o Altinho o time do Curitiba está sem goleiro o Edson Bastos está lá no ataque você que curtiu o Kleber Machado na vitória do São Paulo líder do campeonato brasileiro por 1x0 gol do Casemiro tem imagens agora aqui do Curitiba você que estava curtindo o brasileirão desses minutos ou desse minuto final de dois times que nos últimos anos conquistaram a Série B que estão de volta à elite do futebol brasileiro e vão fazendo a decisão com o maior número de gols de todos os tempos da Copa do Brasil o Vasco é o campeão o campeão da Copa do Brasil torcedor do Vasco solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta 11 anos depois o Vasco é campeão da Copa do Brasil no 2011 o clube de rebate a Série Bacana conquista um título médio na sua história o Vasco é campeão da Copa do Brasil no campeão da Copa do Brasil num jogo memorável histórico aqui no Alto da Glória solte essa lágrima que está entalada e esse sinódio da Copa da Galanta ganhos e irmãs do Conoror, o treinador de goleiros ídolo da história do Vasco o clube de rebate a Série Bacana o clube seguinte do futebol brasileiro descartado pelo amor de sua torcida descartado na sua grandeza com a conquista de um título que coloca o Vasco no seu caminho natural do Diogo Cedo que foi aquele teu desespero ali no tempo rapaz, é uma imagem impressionante que eu sei o Felipe não é não são grandíssima quem sabe a dificuldade que é caralho um abraço agora do Nilmado o Ricardo Gomes está bem aí no Diego Realmente é uma comemoração muito emocionada a dificuldade que é de conseguir vencer uma competição como essa a equipe é ganhida, que é a equipe do Curitiba a gente chegou aqui e fez um jogo Bom jogo disso A gente mereceu Estar aqui E a gente está de parabéns O que a gente passou O que esse grupo passou esse ano Eu acho que isso aí só forou Um grupo de homens Determinados em cima de um objetivo Que é botar o Vasco lá em cima Só dar uma informação Luiz O Vasco chega amanhã por volta de 11 da manhã No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Fim da torcida, está convidada a invadir Fazer uma grande festa E olha Eric, tem que destacar Além da grande festa do Vasco e de sua torcida Assim que o juiz apitou o fim do jogo A torcida do Politico na sua maioria Aplaudindo o jogo, aplaudindo o seu time E evidentemente a decisão da Copa do Brasil E mais um gesto muito bonito Do povo canabaense Nesse momento tão bacana, tão legal Da história da Copa do Brasil Olha a festa Eu nunca tive tão nervoso e desesperado Na minha vida Acho que quando você sai Você acaba virando um torcedor Fica muito aflito Preferindo ver o jogo Mas Está tomando parabéns Sofremos muito no início do ano Mas dessa Deus no Ricardo Chegou para a sua comissão Nos deu confiança E o título é para essa torcida maravilhosa Que nos apoiou O pessoal que está no Rio de Janeiro Agora é comemorar E se preparar para o brasileiro E ano que vem a Libertadores Com 19 anos, campeão brasileiro 33, campeão da Copa do Brasil Ganhou um título novinho Agora mais experiente Como Romário Roberto Filipe Fiquei muito feliz De poder estar mais uma vez Na história do Vasco Agora é só parabenizar Essa garotada também maravilhosa Que está começando O Alain Romo Agradeceu o Ed Pela partida que fez Enfim A família do Vasco Sempre esteve unida Nos momentos ruins E agora também está unida Nesse momento maravilhoso Parabéns Filipe A gente está vendo aqui A torcida do Vasco Comemorando com os jogadores A do Coritiba As lágrimas também Não conseguem ser contidas É o choro De um torcedor Que viu um time encantar Um país inteiro Com um futebol De toques rápidos De muitos gols O time que jogou 17 18 partidas Vissendo aqui Ganhou 17 Dá uma olhada Onde é o time Onde é o time